O Paulinho Mocelin funciona a tabelinha corintiana, partiu o pé da direita, Gustavo Silva está na área, acelerou, bateu para o gol! A posição de impedimento, salve o Espínola! Devolução para o Gustavo, Gustavo um pouco mais atrás para a Vítora e o Gabriel. Aí o Betinho vai bater de pé direito, Betinho! Cássio! E bancada do Betinho, você vê de novo, puxou para o pé direito, clareou de fim! Pede o jogo, pé da direita, sempre acionado a Gustavo Silva, marcado pelo Vítor Gabriel, Gustavo Silva conseguiu o cruzamento e deu desvios! Vital para a direita para o Gustavo Silva, marcado pelo Vítor Gabriel, balançou, cruzamento de pé direito, Maidana Silva, o cruzamento na área, o Maidana chegou de... E aí E aí Obrigado.